A reciclagem sempre fez parte dos compromissos de Nespresso, pensando no pós-consumo e como daríamos destino correto nas nossas cápsulas e no subproduto de cada uma delas. Isso acontece na Suíça desde 1991, no Brasil começamos em 2011 e cada vez mais nós temos avançado, não só nas soluções, buscando maior conveniência para o nosso consumidor, mas fazendo com que ele conheça mais e se engaje mais nesse sentido também. No mês de maio, com o Dia Internacional da Reciclagem, decidimos abrir o nosso centro que fica na cidade de Barueri para visitas e desde então nós temos tido todas as semanas grupos fechados de consumidores que se inscrevem e pedem para ir lá e conhecer um pouco mais desse trabalho. As cápsulas de Nespresso são coletadas nos pontos que nós temos disponíveis ao consumidor, assim como de empresas. Elas chegam até o nosso centro de reciclagem na cidade de Barueri, onde nós separamos mecanicamente o alumínio e o pó de café sem o uso de água e damos o destino correto para cada um desses materiais, sendo que o alumínio volta para o seu ciclo, para o alumínio e o pó de café, ele é compostado para virar então adubo orgânico. E quando eles entendem que ela é 100% reciclável e o que nós fazemos com cada uma delas, o engajamento é muito maior. E cada pessoa que conhece tem um poder transformador de levar essa informação adiante, de compartilhar com quem ela conhece. O que a gente chama, batizou, de Milk Run, que nada mais é de você marcar horários e passar nos clientes em determinados dias e horários da semana, dando uma conveniência a mais para que ele possa receber as nossas cápsulas. Para fazer isso, nós tínhamos carros, nós decidimos ter carros, uma frota dedicada para isso. A questão do congestionamento e do tráfego durante o dia, ele acaba sendo em horários de pico bastante complicados, aí você tem algumas opções para você entregar. E um deles que apareciam seria através de motocicletas ou de bicicletas. E aí nós achamos um parceiro, um parceiro que é Corrieiros, localmente, e no qual a gente poderia não só entregarmos no mesmo dia, fazendo isso no centro da cidade de São Paulo e no Rio, mas também com a possibilidade de atrelar a isso o recebimento das cápsulas, das cápsulas usadas pelos nossos clientes. Teríamos um serviço rápido, um serviço entregue no mesmo dia e, ao mesmo tempo, dava mais uma opção sustentável de reciclagem das cápsulas aos nossos clientes. Em 2015, a gente começou a pensar no modelo de entrega mesmo, de entrega de e-commerce para a Nespresso. E aí a gente iniciou a parceria em 2016, bem pequeno, pilotinho, para ver como que a gente fazia, se funcionava, se não funcionava. Concretizou mesmo em 2017 e esse ano aí, já bem estabelecido, bem operado, bem formado, a gente tem crescido aí a parceria. Não adianta só você se dizer sustentável. Muitas empresas ainda patinam nesse âmbito aí de serem sustentáveis. Poucas tomam esse risco que a Nespresso tomou. Uma empresa jovem, que nem a Corrieiros, que não tem toda essa experiência de mercado e tomar esse risco de fazer entrega expressa com uma empresa jovem, com uma empresa que faz entrega de um jeito completamente diferente do normal de São Paulo, é um risco. E não são todas as empresas que têm essa coragem e essa vontade também de fazer as coisas de forma diferente.